O livro de Ruth conta a comovente história de uma mulher moabita que abandona sua cultura pagã e se une à cultura israelita e ao Deus de Israel. A palavra-chave do livro é remidor ou resgatador. Com base nesse conceito ou costume, Noemi conduz a trama engenhosa para induzir Boaz a aceitar seu papel de resgatador. No capítulo 1, lemos como Noemi decide voltar de Moab para sua cidade natal, Belém, após a morte de seu marido e de seus dois filhos. Sonora Ruth decide ir com ela, declarando que o povo de Noemi seria seu povo e que o Deus de Noemi seria o seu Deus. A ideia central do capítulo está no verso 16, O teu Deus é o meu Deus, e mostra que Ruth experimentou a genuína conversão. Suas palavras evidenciam que ela deixara sua família, sua cultura, seus deuses, para se apegar à família de Noemi, a uma nova cultura e também ao Deus hebreu. Estamos verdadeiramente convertidos quando pertencemos à autêntica família da fé. Abraçamos a cultura de Cristo e adoramos ao Deus verdadeiro. Como Ruth, precisamos fazer da religião e da espiritualidade uma experiência pessoal, intransferível e transformacional. Como Ruth, precisamos abandonar as nossas raízes seculares para fazermos parte do verdadeiro povo de Deus aqui na Terra. Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe você e a sua família.